Companhia Siderúrgica Nacional, uma das gigantes da nossa bolsa com o ticket CSNA3. Olha aí, rapaz, pagou excelentes dividendos e os investidores estão aguardando muito mais. Essa ação, como você pode ver no gráfico, tocou uma máxima no R$ 45,03, fez um mergulho, tocou o R$ 10,54 e agora está por R$ 14,59. Existe um ponto no gráfico que a ação demonstra sinal de retomada, é o R$ 15,95. E aí, CSNA3, que esteve a R$ 45,03, agora a R$ 14,59, é uma oportunidade ou uma cilada? Coloca nos comentários. Para ficar por dentro de tudo no mercado financeiro, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha.